Veja só, mãe e parentes de vítima de homicídio conhecido como galego, é o gago, é o gago, é o gago, né? Não é o galego não, desculpa, é o gago, né? Desespera a morte do filho, né? Ver o filho na calçada, é brincadeira não, só quem sofre é a família. Mostra a matéria aí, Marco Otto. Minutos depois do plantão do IML, nós recebemos a informação que o rapaz assassinado no centro comercial de Aracaju trata-se de morse, a família transtornada. Antes da liberação do corpo, conversou com a nossa equipe de reportagem. E você também acompanha agora. Mataram meu filho, é porque eu estou de uma paz, mataram meu filho. Eu perdi três filhos já para o crime, entendeu? Eu perdi meu filho para o crime já. Moacir Cardoso dos Santos. Moacir Cardoso dos Santos. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 24. 24. A polícia agora vai em busca de informações a fim de localizar o assassino do Moacir. A família está, sim, transtornada e pedindo justiça. E que o incriminoso seja preso. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto aqui do IML de Sergipe, repórter Marcos Couto. Quem sofre é a mãe, você viu ali dopada, ela está dopada. Perdi meu filho. Isso aconteceu no mercado. Ontem à noite, à madrugada ali, ontem à noite. Provavelmente, ali, você sabe que roda todo tipo de gente à noite. Quem tem envolvimento, quem não tem, se brinca ali e morre. Então, está aí o sofrimento de uma família, o sofrimento de uma mãe que perde seu filho daquele jeito que vocês acabaram de ver. E eu espero que se faça justiça em favor de quem morreu. Não é? Justiça para quem morreu. Porque, atualmente, a justiça tem sido para quem não morreu. Quem mata. Não é? É que estão soltos, passando na frente da família e ainda rindo com a cara de quem lhe matou. A história é essa. Eu espero que se faça justiça. Qualquer informação referente a este caso, que aconteceu na madrugada no mercado, 181 no lombo do fuleiro. Vamos prender ele.